Em parte, por sorte, em parte pela propriedade do tema que era falar sobre o Rio de Janeiro, eu acabei ganhando um dos prêmios do concurso. E a sensação não foi ruim, não, achei ótimo. Ganhar prêmio é bom. Agora, não que eu viva para ganhar prêmios, eu acho que a gente trabalha, trabalhando, trabalhando. Agora, com relação a isso, realmente a querer glórias e medalhas e fardões, realmente não é a minha. Outra pergunta danada, essa, né? De acreditar. Eu acho que quase todo mundo responde, eu não vou ser muito especial para responder isso, não. Acredito que realmente existe um centro de tudo isso, um centro de onde emana e para onde tudo volta. Se isso se chama Deus, aí dá aquela ideia do velho barbudo, aquela coisa, não tem. Eu acho que Deus está, todo mundo que está aqui, está nessa casa, está dentro de nós. Mas é a ânima, né? É a alma, é o motor de tudo. Se é isso, acredito, sim. Por que não? Eu, às vezes, fico pensando, de onde que vem essa profusão de ideias, essa montoeira de coisas que está assaltando. Como eu falei, já acho que comentei, a respeito dessa absoluta falta de método para criar. Agora, eu sou uma pessoa que anoto muita coisa, eventualmente. Às vezes vem uma ideia e aquela ideia vai sendo desenvolvida. Como eu falei, das aparências se engano, é uma ideia que veio pronta. E por isso mesmo que é difícil, sem botar o racional, nem um pouco. Eu, geralmente, eu trabalho. É muito, como eu falei, muita questão da transpiração, do exercício e da palavra. Eu nunca utilizo dicionário de rimas, essas coisas. Eu nunca, eu na verdade descobri outro dia, tardiamente. Talvez tivesse me facilitado o trabalho e poupado alguns neurônios. Mas eu sempre trabalhei mesmo com a coisa do exercício, de fazer. Eu anoto muita coisa em papel, deixo lá guardado. Anos mais tarde eu pego. Outras são mais fáceis. Outro dia, eu voltando do interior de São Paulo, eu vinha no carro e estava pensando, e me veio uma ideia na cabeça. Eu ouvi uma pessoa cantando dentro do carro e me parecia que estava cantando a sua, a sua, a sua, e repetia a sua. E esse a sua, a sua, a sua, eu pensei em sua suna. E a partir disso, então, eu montei uma coisa, um exercício, até porque a viagem era muito longa. E um exercício começar da última frase para a primeira. E aí a última frase, então, era essa. A sua, a sua, a sua suna. E aí a frase anterior ficou sendo assim. A sua sina não é minha, é sua, é sua, é sua suna. Aí a partir disso, vem mais para cima. Então, eu perdi de vista a sua escuna. A sua sina não é minha, é sua, 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 sua. Então, enfim, fui montando esse projeto. Essa coisa de trás para frente foi um exercício que eu gostei. A gente faz tanta coisa de frente para trás. Eu acho bom fazer de trás para frente. Todas as maneiras. Kama Sutra Poético. Eu acho que depois que eu for, já se eu for lembrado, já acho uma grande coisa. Agora, como as pessoas lembrarem, cada um que lembre como quiser. Eu não estou aqui para advogar em causa própria. Mas eu acho que eu valia a pena. Lembre daquele cara que fazia uns poemas legais, que era uma pessoa que costumava ter uma relação boa com as pessoas, tentou, de uma certa maneira, que o mundo não fosse tão chato, tão redundante. Se eu puder ter dado uma pequena parcela para que o mundo tenha andado, nem que seja um centímetro, eu acho que já fiz bastante. Lembre de mim assim, eu acho que eu valia a pena. Eu acho que a poesia acontece, a poesia assalta, a poesia se infiltra. Existe a questão básica, que já é bastante falada, sobre a inspiração e a transpiração. Eu acho que alguma coisa é inoculada, alguma coisa de alguma ordem desconhecida ainda, assim como o amor, como todas as virtudes e desvirtudes um pouco abstratas, a poesia é inoculada. Agora, quem a inocula e a forma pela qual esse processo se realiza, eu acho que também está no terreno do vago. Eu acho que a poesia tem toda e qualquer forma de infiltração, mas eu acho que a poesia é fundamentalmente uma possessão. Eu não gosto de superestimar o poeta. O poeta é um ser que vive e que traduz a sua sensibilidade por intermédio da poesia, como o músico, como quem dança e como quem faz todas as tarefas, mesmo as tarefas mais práticas, mais técnicas, em cada tarefa dessa existe uma proporção maior ou menor de poesia. Eu acho que eu gostaria de falar sobre muitos assuntos que não foram falados. Eu gostaria de conversar com vocês todos aqui, que vocês que estão me assistindo não estão vendo, mas estou extremamente bem cercado, gente simpática, barato a equipe aqui fazendo o programa. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz também, mais uma vez a felicidade me assaltando, de ter tido a boa vontade, o carinho e a competência das pessoas que realizam esse programa. Eu acho que realmente é um marco para a televisão. Tomara que continue e que eu possa ter, então, oportunidade de falar de muitos outros assuntos, porque senão a gente não termina. Acho que para resumir, eu posso dizer, Sérgio Natureza, Sérgio Natureza sou eu. O que eu penso de mim, eu penso o seguinte, tem gente que dá para tudo. Eu, eu nasci para ser eu mesmo. É isso. Tchau. 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 Tchau.